Quando Paulo fala aquilo que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, ele se referia a uma geração da Terra ou a vida eterna? Não, ele estava se referindo ao que o Espírito Santo revelava a quem cria. Está tão óbvio aqui em 1 Coríntios, quando ele fala, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Depois de dizer o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que nunca subiu ao coração de homem algum, isso Deus tem reservado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem reservado. E Deus nos revelou isso pelo Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo é, vocês são pequenos demais. Vocês ficam aí agarrados, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Barnabé, eu sou da tradição tal. Vocês não sabem nada. Nada. Vocês estão presos a um mundo pequeno. Vocês não sabem que agora tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, sejam as coisas do porvir, tudo é vosso. E voz de Cristo, e Cristo de Deus, nada nos separa a mais. Nada. Nós, ele diz no capítulo 2, de 1 Coríntios, no verso 7, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Moisés não teve acesso a ela, a qual Deus preordenou antes da eternidade, desde a eternidade, antes de haver cosmos. ele preordenou esse entendimento, essa compreensão, essa relação da criatura com ele. Essa sabedoria que não habita o mundo da ciência palpável. A ciência lida com o que existe. A fé lida com o que não existe. A sabedoria é aquela que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito? Como está escrito? E olha só a maravilha do que está escrito. Em Isaías 64, 4. Como está escrito? Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, Deus já nos revelou isso. Pelo Espírito Santo. Eu posso não saber tudo, mas eu sei que eu serei envolvido por toda a expressão da glória de Deus. E já sou habitado pela glória que eu posso receber. E ela cresce em mim todo dia. E eu já sei que eu sou herdeiro daquilo que é indescritível. Porque o Espírito Santo a todas as coisas pescruta, penetra, até mesmo as profundezas de Deus e assenta as profundezas de Deus em mim, não como ideias, ideias descritivas, mas como convicções inarredadas. Eu não sei como é, mas eu sei o que é. E isso me habita. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito do cosmos, o Espírito das ideias, das inteligências e da filosofia, mas sim o Espírito que vem de Deus e que entra na mente no coração do inteligente, do culto, do sábio, tanto quanto no coração do ignorante, do simples, sincero. O Espírito que vem de Deus para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Qualquer um já pode começar a fazer a viagem. porque o homem espiritual, o homem bineumático, o homem do Espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir, nós, porém, já temos a mente de Cristo. O Evangelho de Cristo vemos a vida através dos olhos de Jesus, aquele que está cheio do Evangelho e que fez de Jesus o seu ponto de partida, o seu ponto de referência, o seu ponto de vista, o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de apoio e o seu ponto de chegada, que é esse que olha a vida até o Jesus como chave hermenêutica, esse pode até não saber descrever a grandeza da glória, mas ele sabe que ele já está herdeiro e já tem posse de tudo aquilo que seja herança de Cristo Jesus, o eterno. É a minha herança porque eu sou irmão dele e porque eu sou co-herdeiro dele. tudo o que é de Cristo é meu e é de quem crê no Evangelho de todo o coração e toma posse daquilo que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, mas que já é um segredo contado no coração de todo aquilo que é. Será que dá para vocês entenderem? é um segredo contado que é um segredo contado Obrigado.